Música Os moradores de Cavaleiro, Jaboatão, acordaram assustados com os tiros e as explosões Rapaz, eu me acordei com uma explosão Depois foi os tiros, por isso que era fogo, foi um atrás de outro, com um tiro mesmo Era por volta das três da manhã, quando vários homens, fortemente armados e encapuzados Cercaram e invadiram a Caixa Econômica Federal de Cavaleiro Os vidros foram quebrados com este pé de cabra Lá dentro, explodiram um dos cofres da agência Apesar dos estragos, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro Houve a detonação, mas eles não conseguiram o intento que era de levar o dinheiro que estava contido naquele compartimento Enquanto o grupo agia na Caixa, outra parte do bando metralhava a delegacia de Cavaleiro Os tiros atingiram a parede, as portas e até a permanência Por sorte, o agente não estava Depois de explodirem o cofre da agência, os bandidos saíram em fuga Aqui na rua, pegaram os carros que usaram para chegar ao local Só que essa fuga durou pouco tempo Na esquina da rua, se encontraram com uma viatura da polícia militar E aí começou um tiroteio A troca de tiros durou pelo menos meia hora Cartuchos de espingarda calibre 12 e cápsulas de pistola 9mm Ficaram espalhadas pelo chão Após a troca de tiros, uma policial passou mal e foi socorrida Os assaltantes conseguiram fugir em três carros, mas deixaram dois para trás A Palio Weekend ficou em frente ao banco, com pneu furado E dentro, um ferro de solda que chamou a atenção dos policiais O prisma preto foi o carro usado como escudo dos bandidos durante o tiroteio E estava bloqueando o cruzamento No porta-malas dele, os PMs encontraram um balde cheio de grampos Que seriam espalhados pela rua Logo após o tiroteio, quatro pessoas se apresentaram Como sendo donos e passageiros dos carros Os dois carros já foram encontrados aí no local Onde os proprietários estão aqui no local Os dois se dizendo ser motoristas de Uber Inclusive um dos carros tinha um casal dentro E nos informaram que foram detidos e rendidos por elementos E foram trazidos para cá Dentro da agência, os bandidos deixaram uma mochila repleta de explosivos O esquadrão antibombas da Polícia Federal foi acionado A emulsão explosiva foi retirada da agência com a ajuda de um equipamento E levada para um terreno próximo, onde foi destruída Agora, com a detonação que vocês acabaram de ver É que a perícia vai pegar os resquícios Porque ele não pôde ver, porque corria o risco até de haver explosão No manuseio desse artefato Com esses resquícios ficaram agora com a detonação É que a gente vai analisar e vai saber qual foi o tipo de dispositivo E também de substâncias que eles utilizaram para a detonação lá na Caixa Econômica Federal Durante a perícia na agência A Polícia Federal descobriu que os bandidos forçaram também um dos caixas eletrônicos O delegado acredita que a quadrilha tentou reproduzir os ataques a bancos Praticados no interior do estado Mas não teve sucesso O explosivo foi colocado de forma errada O cofre não foi arrombado E mesmo se fosse arrombado, esse cofre estava vazio Então, assim, era uma quadrilha que não tinha uma grande expertise nessa área Eles tinham muita ousadia, mas pouca conhecimento nessa área E aí E aí